A Minha Santa Pela Minha Fidelidade Ah, só por você Eu entreguei Sem recusar meu coração Me sentia Nos seus braços Numa grade de cela Belo horizonte Sombra de vela A descrença Mais sincera Pela Minha Sinceridade Ah, você jurou Me prometeu Mas não me deu o seu amor Eu faria Da injúria A canção mais singela Água rolada Céu de aquarela Te perjuro Te desprezo Pela Minha Felicidade Ah, você entrou Na minha vida Mas comigo não viveu Eu sabia E a fruta boa Tá na ponta da vara Triste Bahia Tá guanabara Lua branca Noite clara Noite clara Pela Minha Tristicidade Ah, sem ter você Meu coração Só quer lembrar A minha dor Eu queria Que soubesse Que te amar Não consola 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 Eu queria Eu queria Que soubesse Que te amar Não consola Não consola Não consola Não consola Não consola Não consola São que te amar 101 O